Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre probióticos. Ah, meu assunto favorito! Eu virei especialista em probiótico depois que eu tive um problema muito sério de erro médico. Porque até na real não foi nem erro médico, né? Foi meio fraude médico. É uma questão financeira aí do doutor que quis tirar um orgãozinho assim de nada, sabe? Assim do meu corpíteo, sem eu ter nada. Bom, enfim, deu que deu que eu fiquei 15 dias no TI, tive que tomar 8 antibióticos. Qual foi a consequência disso? Microbiota destruída. O que é microbiota destruída? As bactérias do bem estavam acabadas no meu intestino Porque os antibióticos, que quer dizer anti-vida, antibiótico, anti-vida Acabam com as bactérias do mal, já que eu precisava sobreviver, não é verdade? Mas acabam com as bactérias do bem também. E até eu descobrir tudo que eu tava passando Estava relacionado com a destruição da minha microbiota Foi um longo caminho que eu percorri Estudando, pesquisando no Brasil e no mundo inteiro E aí eu descobri o mundo dos Prebióticos e probióticos E os probióticos, é o que eu vou falar aqui hoje São as bactérias do bem Que ajudam a repovoar o seu intestino E deixar sua vida mais feliz e mais saudável E por que sua vida mais feliz e mais saudável? Hum, eu vou contar pra vocês Porque o seu intestino é o órgão responsável Por toda a imunidade do seu corpo Oh, sim! Então se o seu intestino está lascado A sua imunidade está lascada E a sua saúde está lascada, meus amores Hum, e hoje eu vou falar pra vocês Eu já fiz vídeo Aí eu virei encantada por probióticos Porque minha vida mudou Depois que eu comecei a me tratar da forma correta Parei de tomar os remédios Parei de tomar coisas que estavam destruindo ainda mais A minha microbiota, as minhas bactérias do bem E me impedindo de me recuperar a saúde Eu tinha que reconstruir o meu intestino A minha microbiota para tratar Tratar da minha saúde Então vamos lá Eu viajei o mundo inteiro Eu tenho mais de 40 vídeos Só sobre probióticos Eu tenho mais de 40 vídeos Gente, eu entendo do negócio Eu entendo do babado Eu pesquisei muito no mundo inteiro E eu vou deixar aqui no final Um link pra vocês De vários vídeos sobre probióticos Que eu fiz, tá bom? E hoje eu vou falar pra vocês Sobre os probióticos Eu acabei de chegar de viagem Gente, acabei de chegar na Inglaterra E quem me acompanha no Instagram Se você não me acompanha no Instagram Pode começar a me acompanhar já Porque lá eu deixo um monte de dicas De comidas do dia a dia Sucos detox Tudo que você pode comer Sensacional Vai lá me segue Quem tá me acompanhando Sabe que eu viajei Que eu fiquei um tempo aí fora E pesquisei muito sobre probióticos Dessa vez eu vou contar pra vocês Na Inglaterra Dá uma olhada nas novidades que eu trouxe Vocês vão entender Que tem ali uma variedade São os probióticos de farmácia Mais legais que eu achei E tem uma variedade Que tem de 4 cepas A 14 cepas 20 cepas Tem preços que vão de 30 reais A 120 reais São probióticos muito bons Tem probiótico específico Pra absorção de cálcio Pra quem tem osteopenia Osteoporose Porque se você tá com as bactérias Do bem em minoria No seu intestino O que que acontece? Você não absorve direito Os ingredientes Então é isso Fica com osteoporose Osteopenia Tem problema de candidias Também tá relacionado Com o seu intestino Então tem probiótico específico A quem tem infecção urinária De candidias E vou mostrar aqui pra vocês também Quem tem problema de dor de cabeça Tem probiótico específico Pra tratar Quem tem dor de cabeça Pra repovoar o seu intestino Com as bactérias certas Que vão melhorar Essas questões De dor de cabeça Sério gente Sério E no final No final Não desliga aí Eu vou mostrar já pra vocês Eu vou mostrar O meu escolhido Dessas farmácias sensacional E qual o nome dela E você vai aprender A comprar lá fora Se você quiser Qualquer um desses Que não precisam De refrigeração Isso é muito bom Ou seja As bactérias Podem ser Sobreviver A outras temperaturas Que não sejam geladas Então você pode transportar E trazer isso pra cá Então segue aí Que você vai ver Esses probióticos sensacionais Gente eu já fiz Gente eu já fiz vídeos Sobre probióticos do mundo inteiro Mas na Inglaterra Eu ainda não fiz E eu vou fazer aqui uns Tem uns bem legais Esse aqui é da própria marca Essa Boots É a loja que eu estou Ela serve pra digestão São culturas vivas E são Quatro cepas E tem cálcio também Não tem preservativos Não tem É lactose free Vegetariano E ele está custando Deixa eu ver Uns 30, 40, 50 reais Sei lá E tem fibras Cálcio Então serve pra Esse é um probiótico Pra digestão plus Beleza? Esse tem 14 cepas De bactérias livres Com magnésio Vitamina B E ajuda Trato digestivo E a cabeça Ajuda a dor de cabeça Porque tem vitamina B E magnésio Olha que legal Muito legal Isso aí Tem 14 cepas 60 cápsulas Uns 24, 80 reais Esse aqui É o Biocult Advanced MultiStream 14 cepas De bactérias vivas E Esse está custando 10 Mas tem 30 cápsulas Só tomar uma por dia Gente Essa marca aqui Bioglan É bem bacana Essa tem Culturas vivas Esse refortalece Tem 20 bilhões De culturas vivas Tem 4 cepas só Não precisa de Refrigeração Essa é uma marca Bem boa Gente Vou tentar Fazer um post Pra vocês Sobre isso Olha aqui A fórmula deles Ele Mesmo nas temperaturas Eles mantêm Nas temperaturas normais Ele continua vivo Tá? Então não precisa de São 4 cepas 20 bilhões Essa marca é a melhor Cepas Com cranberry Esse é pra mulher Porque ajuda É O balanço hormonal Tem vitamina B6 Cranberry Ácido fólico Pra quem tem questões 20 bilhões de Bactérias vivas Pra quem tem questões É De Candidias E de Problemas de infecção De urinária Olha quantas cepas tem Muito legal 12 cepas Esse é bem legal E Ajuda A questão Imunológica Equilibra Hormônio E Energia Então esse é bem legal Tem esse Esse Probiótico Pra quem tem dor de cabeça Específico Gente Isso é muito legal Muito legal E tá Uns 80 reais Imunodaly Pra tratar Digestão Bioimune 30 Capsulas Solúveis Em sachê Só que esse aqui É pra É o alimento É um Prebiótico Tá É um Prebiótico São fibras Que chegam Vivas No seu intestino É um Prebiótico Em sachê São 30 sachês Só que é o seguinte Esse alimento É uma Bactérias do bem Só que é o seguinte Nem todo mundo Vai se dar bem Com isso Porque tem gente Quem tem questões Gastrointestinais Pode ter reação Pode ter gases Então tem que experimentar Com calma Esse daqui Tá É Pra Alimentar as bactérias Do bem É Em 7 dias Diz que dá diferença Testado em estudos científicos Esse tá 11 11 Tem 30 sachês Tem 11 São prebióticos Galacto Galacto Oligosacarídeos Lactose Glucose Galactose Então quem tem questões De intolerância A lactose Não pode tomar esse Tá gente De jeito nenhum Mas é pra alimentar As bactérias Bem É o pré-biótico Então são esses aqui Que tem aqui Nabutsk Pra vocês E os preços São mais ou menos Esses Que vocês E essa marca Bioglan É a melhor marca Aqui da Da Inglaterra Tá Focada em intestino Então se você mora Por aqui Essa Bioglan É a melhor marca Esse aqui É pra mulher Esse aqui É pra Culturas vivas Em geral E os preços Estão aí E aí meus amores Não é sensacional Então essa farmácia Chama Boots Vou deixar escrito aqui Boots Então se você Boots Se você for pra Inglaterra Gente Probiótico de farmácia Na Inglaterra É lá É sensacional O meu escolhido Foi este aqui Da Bioglan Tá legal? Ele tem 20 bilhões De culturas vivas Ou seja Cada cápsula Tem 20 bilhões De micro-organismos vivos Sensacional Agora gente Se quiser Eu vou falar Eu vou falar mais Sobre esse Probiótico Que eu comprei Em outro vídeo Mas gente Presta atenção Se você quiser saber Tudo sobre o probiótico Você dá uma olhada No meu guia do probiótico Vou deixar o link aqui Pra você saber Como escolher O melhor probiótico Para você Como escolher O melhor probiótico Para você Você vai descobrir No guia do probiótico E se você quiser Ter um intestino saudável E fazer um tratamento Incrível Acabar com tolerâncias alimentares Acabar com alergias Sinusite Rinite Tudo está relacionado Com a sua imunidade Com o seu intestino Dá uma olhada No meu tratamento holístico E você vai mudar A sua vida Para melhor Eu garanto Muita gente já mudou Dá uma olhada Nos comentários Aqui do canal E do meu blog Que você vai ver O quanto fez bem Pra vida De muita gente Tá bom? Então fica aí a dica Não esquece de acessar Aqui em cima E aqui embaixo Os links Pro guia do probiótico No meu tratamento holístico Para curar o seu intestino E deixar você Com uma vida Mais feliz E mais saudável Com a sua imunidade Lá em cima Beleza? Beijo no seu coração E até o próximo vídeo